No fim de 2012 eu estava numa festa na Universidade de São Paulo, que era onde eu estudava. Em um determinado momento da noite, depois de eu ter bebido já uma quantidade razoável de álcool, eu acabei me perdendo nos amigos. Eu estava na festa e aí depois eu lembro de eu estar perto do estacionamento, já próximo da rua do Matão. E aí eu lembro de ter uma pessoa já em cima de mim, tirando minha roupa. Assim como eu lembro de eu ter entrado em luta corporal com a pessoa, eu tenho cicatrizes no meu corpo até hoje, dessa luta corporal. Até o momento que eu parei de tentar resistir, porque eu já estava bastante cansada fisicamente, já estava bastante machucada. No domingo eu fui no Pérola com uma amiga que me acompanhou o tempo todo. E lá no Pérola informaram que eu só conseguiria ter acesso aos antirretrovirais e toda a profilaxia depois da exposição, se eu fizesse o BO. Só que existe um problema muito claro que é, não existem delegacias de mulher aos sinais de semana e elas só funcionam em horário comercial também. Porque mulheres são estupradas e são agredidas pelos seus companheiros só segunda a sexta no horário comercial. É um pleito que as DDMs vêm fazendo, as nossas vítimas vêm fazendo. Nós estamos aguardando a resposta nesse sentido, mas independente disso, em qualquer delegacia o atendimento é tão preparado quanto. Quando eu cheguei na delegacia foi muito difícil, o fato de eu não ter sido uma mulher, não ter me atendido, não ter feito meu BO, ter ficado sozinha com um homem, depois de ter passado por tudo que eu passei. Um homem ainda que quis bancar uma outra coisa que não aconteceu, que queria colocar que o meu caso foi em um lugar X, sendo que foi em um lugar Y. E eu acho que eu dei sorte nisso, porque eu acho que isso acontece de fato. Eu já ouvi casos desse tipo, de que vem o delegado e quer... de alguma forma, e também fazia parte do eu não querer denunciar, porque eu sabia que ia passar por todo um processo de que na delegacia vão tentar me convencer de que eu não fui estuprada, de que isso não aconteceu, de que foi minha culpa. A mulher que sofre um tipo de violência, de abuso sexual, ela não tem dever legal, ela não tem obrigação legal de ir à polícia e comunicar esse fato. Então, obrigada a fazer isso. E como ela não está obrigada a fazer isso, evidentemente isso não retira dela os direitos que ela tem de ser atendida dentro do sistema de saúde, para todos os riscos, para todas as necessidades que uma situação de violência sexual pode causar. Por mais que eu tenha passado tudo o que eu passei na delegacia e no exame, que, nossa, foi a pior parte mesmo, eu acho que é muito importante fazer a denúncia, sabe? Isso faz muita diferença, sabe? Isso ajuda a se empoderar do seu próprio corpo, de que não é sua culpa e nunca vai ser sua culpa, nunca, 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 sabe? E ajuda também a questão de que a gente precisa falar, entendeu? Isso é uma violência que as pessoas não têm coragem de falar, como se fosse um grande tabu na nossa sociedade, enquanto as mulheres são estupradas todos os dias, sabe? Então a gente precisa falar que isso acontece, porque falar também ajuda a combater. A gente precisa falar que isso acontece, porque falar também ajuda a combater.